Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um vídeo meio fora do padrão, vamos chamar assim. Vocês devem ter visto nos outros vídeos que eu mostrei a mudança da sala, os meus aquários. Infelizmente o meu beta acabou morrendo, coitadinho. Ele ficou doente, apareceu um caroço do lado do corpo dele, mesmo tratando, pondo remédio, coisa e tal. Ela não resistiu e acabou morrendo essa semana passada. E o que eu fiz? Eu tive que desmontar o aquário dele, esterilizar tudo, né? E montei novamente, por quê? É claro que quando você gosta dos bichinhos e você gosta de aquários, você vai fazer de novo, com certeza, né? Esse aqui, ó, era o aquário dele. Eu montei ontem esse aquário de novo e ele tá no período de ciclagem. Pra que daqui mais ou menos uns 30 dias, ele receba os novos habitantes. Esse daqui, na verdade, eu vou separar os meus guppies que estão no outro aquário. Porque tá com muita gente lá dentro. Tá super populado. Fêmea e macho junto. E o guppie parece um coelho, né? Acaba sempre nascendo filhotes novos. Então eu vou separar essa turminha. Mas o que nós vamos fazer hoje? O outro aquarinho, que eu não sei nem se dá pra ver direito aqui, que tá aqui do lado. Eu vou mostrar pra vocês como eu vou montar ele. Porque esse daqui, ele vai receber depois de pronto, um novo beta. Não adianta, eu gosto de beta. Então eu tento sempre dar uma vida melhor pro peixinho. Esse aquário aqui, ele tem 20 litros, tá gente? Então eu vou mostrar pra vocês o que nós vamos fazer. Pera só um pouquinho que a gente já volta. Bom, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu lavei o vidro, como vocês estão vendo, tá? Coloquei embaixo dele uma placa de EVA. Essa placa de EVA pra dar uma estabilidade. Caso o chão tenha um pouquinho de desnível, a placa de EVA ou a placa de isopor estabiliza melhor o aquário. Lá no fundo, também tem uma placa de EVA atrás do vidro. Mas isso é só pra não aparecer os fios, tá? Ela tá lá por trás, né? E o... É pra tampar realmente os fios que ficam... Atrás do aquário, né? Os fios do filtro. Vamos mostrar de assim. Isso aqui, ó. Deixa eu... Eu liguei a lâmpada pra ficar mais fácil de ver. Isso aqui é o filtro. O filtro... Pra manter a qualidade da água, né? Lá dentro, depois, nós vamos colocar a cerâmica, né? O ciporax, que ela mantém a biologia do aquário pra que não crie amônia, né? E não mate o peixinho. E depois vai o material filtrante. É um tipo de manta... Desculpem. É um tipo de manta acrílica. Isso depois vocês vão ver quando eu puser. O termostato, que é esse aqui. Isso é importante, gente, pra manter a temperatura, né? Do... Da água do peixe, né? Os peixinhos de aquário, que são peixes de água tropical, eles não suportam variação de temperatura. Então, aquilo lá serve justamente pra isso. Ele mantém a água do aquário num nível que o peixe seja melhor pra cada espécie. Como esse aqui vai ser beta, Ele vai manter a temperatura em torno de 26, 27 graus. Bom, e a lâmpada, claro, né? Que é essa daqui. A lâmpada... Como a gente vai usar planta natural, ela vai ajudar as plantas a fazerem a fotossíntese, né? E liberar oxigênio na água pro peixinho. Bom, basicamente, isso é o começo da montagem. Agora nós vamos ver o que nós vamos usar. Daqui a pouquinho eu volto. Bom, pessoal, o que nós vamos usar pra montar o aquário e pra manter... Fazer a manutenção desse aquário com o decorrer do tempo. A montagem. Eu vou usar pedra... Como eu sempre digo pra vocês, Quando eu fiz o vídeo lá da... Das suculentas, Que eu usei cascalho de rio. Porque eu já tinha dos aquários como pedra de fundo. É isso aqui, ó. Cascalho de rio. Esse daqui é um cascalho fino, tá? Não sei se dá pra ver direito. E no caso, como eu já disse que vai ser um beta, É importante que vocês usem... Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Tá escrito aqui, ó. PH neutro. É importante, no caso, que seja uma pedra que não altere o PH da água. O caso do beta é neutro, né? O gupe já gosta da água um pouquinho mais alcalina. Então, eu usei uma outra coisa pra... Quer dizer, eu usei também o cascalho de rio, Mas uma outra pedra junto pra deixar esse aquário alcalino. Mas vamos voltar ao assunto do beta. Então, pedra, cascalho de rio de PH neutro. Isso aqui é a cerâmica que eu falei pra vocês, Que vai dentro do filtro. Olha lá. Ciporax mini. Esse pacotinho aqui, Ele é suficiente pra um aquário de até 35 litros, tá? Mas como eu acho que cerâmica e biologia nunca é demais, Eu vou usar dois pacotinhos desse naquele aquário de 20 litros. Isso aqui é a fibra que eu falei pra vocês. Que vai dentro do filtro. É o material filtro. Vamos ver se dá pra mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Ela é realmente como se fosse uma fibra acrílica. Só que essas daqui são próprias pra aquário, né? Então, elas não têm... Química, né? Não tem silicone, esses negócios todos. Eu não sei se tá dando pra ver direito. A marca que eu costumo comprar é essa aqui. Aqui nós temos as plantas. Como eu disse, eu uso planta natural. Por quê? Porque a planta natural, ela também ajuda na qualidade da água. Aqui tem várias plantinhas. São plantas que a gente chama de low-tech. De baixa tecnologia. Que elas não precisam de muita iluminação. Não precisam de CO2. Não precisa de... Necessariamente de um produto... Existem uns produtos... Existem uns produtos... Desculpem de novo. Pra colocar no fundo do aquário, em vez do cascalho. Que são uns produtos próprios pra planta. São... Já vêm com adubo, esse negócio todo. Mas, nesse caso, as plantas low-tech, no caso. Elas não precisam disso. Eu vou deixar pra vocês, na descrição do vídeo, uma comunidade. O site de uma comunidade, onde eu aprendi o que eu sei sobre aquarismo. É um pessoal muito legal. Chama Aquaflux. Mas, eu vou deixar pra vocês lá, na descrição do vídeo, o endereço. Aqui dentro, são pedras. Essas pedras, elas são ornamentais. Eu uso... Deixa eu pegar aqui, pra vocês verem. Eu uso... Até pra fixar as plantas. Isso aqui, é uma pedra neutra também. É pedra sabão, isso daqui. Ela é neutra. Quando eu compro, ela já vem com esses furos. Que eu uso pra prender as plantas. Elas estão aqui dentro da água. E, daqui a pouco, elas vão ser esterilizadas. Eu lavei e estão aqui, esperando pra ser esterilizada. Essa pedra branca... Deixa eu ver se dá pra ver direito. Essa pedra branca, pro aquário do Beta, precisa tomar cuidado, tá? Não pôr muita dela, não. Porque, justamente, essa pedra branca aqui, é o que deixa a água alcalina. Eu só coloco umazinha, pra não ter problema. No aquário do Guppi, eu coloquei mais, tá? Lógico, eu esqueci, eu não pus lá ainda. Mas, vocês vão precisar de um termômetro, né? Pra ter certeza que a temperatura da água tá no ponto certo. Isso aqui... Vamos ver se dá pra ver direito. Isso daqui é um produto pra vocês tratarem a água. A gente usa a água da torneira, mas não direto, né? Porque a água da torneira tem cloro, tem produtos químicos que prejudicam o peixe. Então, esse produto aqui, ele é um... Como é que eu vou chamar? Bom, ele limpa essa água, tá? Ele tira o cloro da água, tira os metais pesados. E esse, em particular, aqui, o Prime, ele também ajuda a eliminar a amônia e o nitrito da água. Eu gosto desse produto aqui por causa disso. Pra esse produto, a gente usa uma gota pra cada dois litros de água, tá? E depois, na manutenção do aquário, lembre-se que ele vai ciclar. Tem que ciclar o aquário. Você não pode montar e botar o peixinho lá direto, porque é uma judiação. Você vai matar o peixe. Ele tem que ficar esse período de ciclagem que leva pelo menos 30 dias, tá? Porque a ciclagem vai fazer com que as bactérias boas grudem aqui no ciporaques e essas bactérias fazem o processo de eliminar a amônia da água. Mas vai sempre bom vocês terem esse teste, teste pra amônia tóxica, né? Pra vocês fazerem o controle da água do aquário. Se caso tiver no período de ciclagem, é bom que tenha a amônia, porque ela vai alimentar essas bactérias. Mas depois que o aquário tiver com os peixes, não pode ter. Então, se tiver amônia, vocês vão ter que trocar a água do aquário, fazer uma troca que... Isso a gente tem que fazer toda semana, uma troca de água de mais ou menos 30% da água do aquário, tá? No caso de ter amônia, essa troca tem que ser quase que urgente. E esse aqui, vamos ver se dá pra ver, é o teste de pH. O teste de pH é justamente pra ver se tá no nível certo pro peixinho. Então, no caso, né, você tem que fazer também uma vez por semana um teste desse pra saber se o nível tá neutro, se caso tiver muito ácido, você tem que trocar a água, aquele negócio todo. Bom, o que que nós vamos fazer? É claro que eu deixei isso aqui só pra vocês verem. Não é um saquinho só, tá? Um quilo não resolve. Eu vou usar pra aquele aquário lá, mais ou menos uns 5 quilos de pedra. Essa pedrinha, eu deixei isso fechado pra vocês verem, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lavar essa pedra, lavar bem, tirar toda a sujeira que ela possa ter. E depois de lavada, ela vai ser fervida, tá? É a famosa sopa de pedra. Eu vou ferver a pedrinha do cascalho e vou ferver essas pedras grandes também pra esterilizar, pra que não vá nenhuma bactéria, nenhuma doença pra dentro do aquário quando a gente estiver montando, né? Então, eu vou fazer isso e quando for começar a montar tudo isso lá dentro, eu volto. Até mais. Bom, pessoal, acho que dá pra ver. Ó, eu fervi tudo, ó lá, a sopa de pedra. Lógico, agora a gente vai ter que esperar essa água esfriar, tá? Pra poder depois montar o aquário. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Como nós vamos dar uma volta aqui pela minha cozinha. Pra que esse vídeo não fique muito longo, eu vou separar ele em duas partes, tá? No próximo, ó, o aquário dos gupes aqui. Ele tá meio sujo, tá? Eu troquei a água dele agora nesse intervalo, enquanto tava fervendo. Eu fiz a troca semanal, mas vocês estão vendo que a água dele tá verde? Tá com alga demais. Eu preciso pôr um produto nele que chama M-Pure pra limpar isso daqui. Isso aqui, na verdade, é um erro meu, tá? Ela tá esverdeada porque eu acabei pondo comida demais pra esses peixes. Como eu disse, tem peixe demais lá dentro. Isso também causa... Eles fertilizam muito essas plantas, né? E como a planta, às vezes, não absorve toda... O produto orgânico que tem dentro do aquário, as algas se proliferam. Mas isso aqui a gente resolve rapidinho. Bom, como eu disse, pra esse vídeo não ficar muito longo. Eu vou dar um cortezinho nele. E nós vamos separar ele em duas partes, tá? Depois nós vamos... Vou no próximo vídeo mostrar como fazer essa montagem. Como plantar as plantinhas aí no aquário. Colocar a água. Esse processo final dele. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. O like ajuda muito na divulgação do canal. Quando vocês forem procurar algum tema no YouTube, os vídeos que tem mais like aparecem na pesquisa mais rápido, tá? Compartilhem com seus amigos nas redes sociais. Facebook, Twitter, enfim, qualquer rede que vocês participem. Se inscrevam no canal. E... Por hoje, é isso. Nós vamos voltar na sequência com o resto da montagem. Até mais. Tchau, tchau.